Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal, porque você tem vídeo, é, campanha nova tem novidade pra vocês. E a gente conta tudo em primeira mão, tá? E essa novidade só vai vir lá na campanha 11. Não, na verdade, só na campanha 12. Gente, eu juro que eu vi na campanha 11, mas eu vou procurar. Calma aí que vai ter novidade sim, e é na campanha 11, não é na 12. Calma que eu já acho pra vocês. Mas, bom, deixa eu contar tudo pra vocês. Isso mesmo, campanha 11, página 124. Se você é consumidor Avon e ama a marca Avon, ama Renew, ou se você é revendedor, então essa informação é pra todas nós que amamos tecnologia e amamos uma hidratação além do que a gente imagina, né? E a Avon promete e cumpre, né, um tratamento com ainda mais colágenos, que traz resultados em 48 horas. Gente, são os cremes mais vendidos pra olhos do Brasil, eu acredito, porque realmente é uma fórmula americana, tecnológica, muito, muito, muito sofisticada. E é pra você. Eu amei a revista 11, ela tá linda. Essa é a página da revista 11. Tá bem detalhada, com muitas informações, coisas que nunca vieram antes e a gente tinha que ficar fazendo pra vocês, né? Então, eu achei bem legal. E que que é isso, meu Deus? São os novos tratamentos pra área dos olhos, tá? A Avon, ela tem o Renew de olheira e tem também o Lift, né, que promete reduzir pés de galinha e firmar as pálpebras, porque elas tendem a cair com o tempo, tá? É a lei da gravidade, não há nada que possamos fazer. Mas há sim o que podemos fazer, né? E a Avon conversou lá, todos os técnicos, né? A Avon tem o Instituto Skin, o Avon Skin, né, que é o Instituto da Pele, com mais de 300 especialistas em pele, pra fazer os melhores produtos pra vocês. E claro que ia vir muita novidade. Na verdade, os potinhos vão continuar os mesmos, as quantidades vão continuar as mesmas e o que vai mudar é que agora vai vir o protinol dentro deles. É a mesma fórmula com mais um ativo, que é o protinol. Grazi, o que é o protinol? Eu fiz vídeo sobre ele quando foi lançado lá antes da pandemia, em 2018, 2019. E é uma tecnologia muito avançada, que trabalha em três camadas da pele, ativando o seu próprio colágeno. Então, é uma fórmula muito, muito ativa, muito própria, né, principalmente pra área dos olhos. As novas fórmulas têm protinol. E o que muda? Os tratamentos agora têm fórmulas enriquecidas com protinol, que ajudam a aumentar a produção de colágeno nas três camadas da pele, garantindo resultados mais rápidos. E ainda vale destacar que cada linha tem benefícios próprios, tá? Uma com a ação contra a fracidez e a outra contra as olheiras, tá? Tem uma foto aqui da moça usando, né? Deu até uma reforçada, né? Diminuiu bastante. Eu gostei dessa foto. Então, vamos lá. O Lift Firmeza, do de tratamento cosmético para os olhos. Esse é pra flacidez. Ô, meu Deus, desculpa, gente. Hoje tá enrolada a língua. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ação contra a flacidez. O primeiro gel, ai, eu achei muito legal esse detalhe, para usar na pálpebra superior. E o clarinho, que é o creme, para usar na pálpebra inferior. O gel firma e suaviza a área superior dos olhos e a aparência de vincos nessa região. O 2, que é o creme, que é a parte de baixo, hidrata e suaviza o inchaço abaixo dos olhos, para usar diariamente, de manhã e à noite. Por isso que ele tem um preço bem legal, que é pra gente usar muito, todo dia. E agora, eu vou falar do verdinho, que é o de olheira. Gente, é o mais vendido de olheira no Brasil. E ele funciona, eu uso. Eu não vivo sem ele. Combate as olheiras. O 1 é o creme, que tem tecnologia de correção de cor para todos os sons de pele. Você vai usar de dia, tanto na pálpebra superior, como na pálpebra inferior. E se eles não deixaram claro aqui, eu acho que faltou... Sempre falta alguma coisinha, mas está ótimo. A gente complementa, por isso estamos aqui, né? Se não, eu vou vender direto para vocês. Então, não. Agora você vem aqui, conversa comigo e compra com mais garantia. E o 2 é o gel, que estimula uma produção das enzimas, que impedem o aumento das olheiras e até clareia o tom de pele dessa região. Ou seja, esse a gente coloca onde que é a olheira. É embaixo, mas tem gente que tem a pálpebra superior também bem escura. Pode passar, então, tanto na pálpebra superior, como na pálpebra inferior. Combinado? E aí, você conta seu resultado. Gente, comenta se vocês usam. É o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Então, é quem usa um antigo, se já experimentou um novo, conta para a gente o que achou, se a mudança foi boa, se não foi boa. Isso daí é tema para outro vídeo, que esse está ficando bem longo. E a gente se vê no próximo vídeo, combinado? Então, é muito, muito, muito obrigada. Você que assistiu até o final, é muito importante para a gente essas visualizações, para a gente melhorar cada vez mais o conteúdo dos nossos vídeos. vídeos e deixar like, se inscrever no canal, assinar o sininho lá, deixar ele ativado, para você receber vídeos todos os dias, às 9 da noite. Combinado? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo perfumadésimo para todas! Tchau. Tchau. Tchau.